Pessoas queridas, recado aqui muito carinhoso e honesto pra você que é fiscal da comida alheia. Pare com isso, de verdade. Olha, eu tenho visto muita gente que, assim, critica altamente a alimentação das pessoas, né? Que é da onde, de sabichão. E aí, nessa, eles ferem muita gente e isso atrapalha todo o relacionamento que a pessoa tem com a comida. Então, assim, é muito curioso porque, assim, quem mais fala mal da alimentação é justamente quem não entende nada de alimentação, né? Primeiro caso. Então, assim, muitas vezes não são nutricionistas que estão falando ali da alimentação da pessoa. E outra, ninguém tem que julgar aquilo que o outro come, gente. Para com isso. Deixa o outro ser feliz do jeito que ele quer, entendeu? Se alguém deseja fazer uma transição, receber alguma orientação alimentar, enfim, tratar uma doença ou entrar no processo de emagrecimento, cara, isso é uma escolha muito individual e é um processo de cada um. E a gente nunca sabe as coisas que cada um de nós estão enfrentando quando a gente decide fazer uma mudança na nossa vida, sabe? É muito, é muito cruel você fiscalizar e julgar aquilo que o outro come. Se é aquilo que envolve tanto a qualidade quanto a quantidade, né? Olha, vai chegar um monte de festa agora no final do ano e o que você vai ver, eu tenho certeza aqui, o que você vai ver de pessoas fiscalizando o prato do outro, né? Ou seja, fulano tá acima do peso, foi lá comer doce, ah, não pode comer doce. Fulano tem tal problema, não pode fazer isso. Fulano tá muito grande, fulano precisa perder peso, sabe? Ou fulano não tá conseguindo emagrecer. Fulano foi num profissional, passou uma dieta e não tá funcionando, entendeu? Cara, cuida da sua vida, faz o que você precisa de fazer, de bom, pra você mesmo, né? Eu vejo muita, muita gente, isso se passa também com os meus pacientes, quando eles começam aí dentro de um processo, né, de transição alimentar, ou seja, eles começam a cuidar da alimentação, fazem algumas mudanças, evitam alguns alimentos ou põem outros diferentes, enfim. E aí vem um monte de gente dar palpite, cara, guarda o seu palpite pra você. O que funciona pra você não necessariamente funciona pro outro, né? E se o outro tá fazendo algo, recebeu alguma orientação, ou mesmo se ele não recebeu, você não é ninguém pra julgar o prato do outro. Não só o prato, né? Muita gente julga o prato, mas julga o corpo do outro, né? Marília Mendonça foi super julgada pelo corpo dela. Olha o talento que essa mulher tinha, né? Nem sou fã de música sertaneja, mas, gente, qualquer um reconhece o talento que ela tinha, né? E aí a pessoa é julgada pelo corpo, pela aparência, enfim, essas coisas, sabe? Nossa, o que não falta é gente julgando as coisas. E esse julgamento, gente, é muito cruel, né? Ele é violento, ele dói, dói no fundo do coração das pessoas que ouvem esse tipo de julgamento, né? Ai, você vai comer arroz? Ai, você vai comer pão? Ai, você vai comer feijão? Nossa, já cortei feijão da minha vida. Nossa, não como mais raízes? Não como isso, não come aquilo. E a maioria das vezes, esses comentários vêm de pessoas que não entendem nada de alimentação, né? Que não são nem profissionais de saúde. Claro que existe uma gama de profissionais de saúde e até de nutricionistas que são gordofóbicos, total, né? Tem muitos trabalhos científicos apontando isso hoje em dia, né? Que muitas vezes a gordofobia começa pelos próprios profissionais. Isso é muito comum, né? Mas o que é pior ainda são pessoas que não sabem o que estão falando, né? Nem sabem o valor de um pão. Nem sabem diferenciar um pão branco de um pão integral de um outro tipo de cereal. E aí, estão dando palpite. Ai, você não devia comer isso. Olha, já ouvi falar que isso aí faz mal. Nossa, você janta? Ai, eu não janto de jeito nenhum. Entende? E a pessoa não sabe, não entende nada de alimentação e fica ali dando palpite, atrapalhando o processo de outra pessoa. E, gente, assim, as mudanças alimentares, qualquer tipo de mudança, na verdade, né? Mas, principalmente as alimentares, elas exigem bastante disposição emocional, equilíbrio, mudanças de rotina, né? Mudança de crenças. Pra você lidar com um novo tipo de alimento, uma nova forma de você se alimentar. Cara, isso aí é um desgaste emocional. Entende? Por isso que muita gente fala, ah, não segue dieta porque não funciona e tal. Na verdade, é porque muitas pessoas não têm equilíbrio emocional pra sustentar uma mudança. E a mudança, ela é um processo. Por isso que no Terapia na Mesa, eu friso muito na questão do autoconhecimento, né? Porque, quanto mais a gente conseguir olhar pra dentro, olhar pras nossas emoções, compreender esse processo, sabe? E é um processo, não é simplesmente você receber uma folha de papel ali, ai, café da manhã, almoço, jantar e é isso aí, boa sorte, né? Não é assim, gente, sabe? É um aprendizado. Agora, dentro do Terapia na Mesa, eu tô colocando até aula de culinária, né? Por quê? Porque, muitas vezes, até mesmo aprendendo, a pessoa não sabe nem cozinhar. E é difícil, muita gente não aprendeu, sabe? E tudo bem, faz parte, assim, acontece. Ninguém tem que ser igual a ninguém, ninguém tem que ser magro, igual a todo mundo. Não existe um padrão de corpo, não existe nem um padrão só de prato, né? Porque, se você for ver, dependendo, a pessoa é um atleta. Ele tem um tipo de alimentação ali, ele vai comer muito mais do que outras pessoas. E tem atleta que come quase um quilo de comida. Ah, e aí? Ele vai ficar gordo? Ele tá inadequado? Ele tá fora do padrão? Ele tá errado? Vai morrer? Não, gente. Sabe? Então, assim, esses comentários, cara, são péssimos, assim. Extremamente inadequados, extremamente antiéticos. E, assim, você que é vigilante do peso alheio, cara, olha pra você. Olha pro espelho. Vai estudar. Isso é muito importante, né? Eu vejo, assim, e outra coisa, que, assim, a gente tem que entender que, muitas vezes, as pessoas que estão acima do peso, não necessariamente é porque elas comem mais. Às vezes, elas estão, assim, enfrentando diversas situações. Então, às vezes, essa pessoa, ela tem algum problema hormonais, essa pessoa, ela tem alguma dificuldade a nível emocional, ela pode passar um grande estresse, problemas na família, ou, né, desafios ao longo da vida. Ela pode ter tido um filho, se for uma mulher, ela pode ter passado pelo climatério, menopausa, que gera um ganho de peso, por exemplo, né? Então, assim, a gente nunca sabe o que a pessoa está enfrentando. E aí vem um comentário desses. Cara, dá vontade de mandar pro inferno. Com todo respeito aqui a você que tá assistindo esse vídeo, né? Mas é importante que a gente consiga, assim, entender melhor as coisas, sabe? Isso exige respeito, isso exige valores humanos, né? Ou seja, de você olhar o outro também como igual. Porque você também tem dificuldades. Em algum momento, pode não ser com a alimentação, mas você pode ter dificuldade com outras coisas. Que, muitas vezes, pros outros são mais fáceis. E aí? E se debocharem de você? Como é que fica? Será que você é tão maravilhoso, assim, tão perfeito, que não tem outras falhas? A maioria das pessoas que apontam o dedo é porque tem muita falha, sim. E não conseguem nem reconhecer, nem transformar, nem cuidar lá de dentro daquilo que precisa. Né? Então, a gente precisa pensar melhor. E outra, todos os alimentos, eles são válidos. A grande questão é que a gente precisa dosar, né, a quantidade deles na nossa vida. Ok? E precisa também entender, a compreender, a fazer combinações inteligentes. Coerentes com aquilo que você precisa. Então, puxa vida, você vai fazer uma hora de natação. Você vai se alimentar de uma forma antes do treino. Né? Ou seja, você vai fazer uma viagem, nossa, vai ficar bastante tempo sem comer, de repente. Você vai comer de uma forma, né? Você vai, sei lá, dormir mais cedo, você vai comer de uma forma, pra não te atrapalhar o sono, né? Você tem uma doença autoimune. Você vai se alimentar de outra forma, pra evitar as dores, evitar desconforto, sabe? E até tem pessoas, puxa, tem pessoas que tem diabetes, tem doença renal, né? Tem, assim, isso acaba envolvendo uma restrição maior com relação à alimentação. E não é porque o outro tem uma alimentação mais restritiva e até perdeu peso por conta disso, que você tem que seguir a dieta, a alimentação do outro, né? Existem questões também que são culturais. Então, assim, puxa vida, tem gente que come, sei lá, cuscuz de manhã, tapioca de manhã, né? Pra outras pessoas não tem o menor sentido comer cuscuz e tapioca de manhã, porque eles aprenderam de outra forma, tem outro gosto, outro prazer em comer outra coisa. E tudo bem, né? O importante é que, claro, o trabalho do nutricionista é justamente orientar e com muito respeito, com muita ética, com muito cuidado, né? Pra que esse indivíduo consiga fazer escolhas inteligentes que atendam a sua própria necessidade, respeitando a sua cultura, respeitando as suas emoções, né? Aquilo que tá dentro de cada um que é individual, sabe? Agora, é muito, e assim, essa mudança ela vai exigir do indivíduo que ele tenha uma, esteja aberto pra essas mudanças, pra essas transformações que são positivas, né? Que podem trazer muito bem pra ele. Mas enquanto ele tá ali batalhando pra fazer toda uma mudança na vida dele, cara, o que ele enfrenta de opinião, de gente que não entende, olha, não tá escrito. É inacreditável. Então, gente, esse recado é com muito carinho, muito respeito e muito sincero pra você que é vigilante do peso alheio, fiscalizador de comida, fiscal de prato, né? É absurdo. Tem um cliente novo que chega e fala, Andréa, tenho que te mandar a foto do prato todo dia? Não, pelo amor de Deus, não quero saber se você fez o prato assim, assado. Você vai me contar se você tá se sentindo bem, se você tá mais feliz, se você tá mais forte, né? Se tá com menos dor, se conseguiu aí transcender essa doença que você tava enfrentando, se tá conseguindo perder o peso que você queria. Isso que é importante. Não tenho que fiscalizar o prato de ninguém. Mal eu coloco meus pratos aqui, sabe? Justamente pra não incentivar essa coisa de fiscal de prato, cara. Fiscal de corpo, fiscal de medida. Parem com isso, né? Ninguém já tem que ter um padrão. Pelo amor de Deus, a gente já tem na nutrição um padrão chamado IMC, né? Índice de Massa Corporal, que até então ainda é duvidável. Mas a gente acaba seguindo por orientação aí do nosso conselho. E lógico, nem é só isso o nosso parâmetro, né? Mas enfim, isso é o mínimo, né? Mas essa, sabe? Vai na reflexão aqui e a gente precisa de mais de respeito. O mundo já está extremamente violento. Você não vê nos jornais? Todos os dias violência, violência, assalto, briga e tal, marido batendo mulher e tal. Mas a violência também começa no seu pensamento, nas suas palavras com relação às outras pessoas. E essas palavras, elas ferem, elas atrapalham o processo de transformação do outro, elas desmotivam o outro. As pessoas deixam de confiar na capacidade de transformação do próprio corpo, de recuperação de doenças, né? Então, assim, e chega uma hora que a pessoa fica tão desconectada, né? Do próprio corpo, daquilo que ela sente, se ela está no lugar certo, ela começa a ficar insegura. Ai, André, mas aí eu não sei se pão pode. Eu não sei se eu posso comer arroz. Nossa, eu tenho medo de comer e engordar amanhã. Né? Aí fica complicado. Aí os alimentos, ao invés de serem aliados da saúde, acabam sendo inimigos. Porque essa pessoa vai sentir que não deve comer nada, que cada escolha que ela faz vem o mundo inteiro julgando, falando na cabeça dela, né? Como é que fica a transformação que ela quer fazer na vida dela? Como é que fica essa caminhada? Entende? Então, assim, tenham muito cuidado. Principalmente vocês que não são profissionais da saúde, cara, não é o seu lugar, né? Não é, assim, não aceitem vocês também que estão aí no processo. Não aceitem opinião de quem não é profissional, sabe? Cara, isso é valioso. Levem isso pra sua vida, né? Não vou me estender muito aqui porque eu tô bem brava com esse ponto aí, com essa questão. Senão, eu vou soltar os cachorros mais ainda. Mas é mais uma reflexão aqui pra você, tá bom? Um beijo. Tchau.